Música Dor de garganta, manchas vermelhas, vivona pele, febre, vírgula, face avermelhada e língua vermelha inflamada com aspecto de framboesazão Alguns dos sintomas principais causados pela escarlatina, vírgula, uma doença infecciosa causada por uma bactéria Música Esta doença, vírgula, a, f, e, t, a, e, s, p, c, i, a, l, m, n, t, c, r, i, a, n, c, c, d, i, a, a, s, a, t, e, acento agudo a, o, a, s, 15 anos de idade, vírgula, s, u, r, g, e, g, e, r, a, l, m, n, t, e, 2 a, 5 dias depois da contaminação, vírgula, porque depende da resposta do sistema imune do indivíduo P, r, i, n, c, i, p, a, i, s, s, i, n, t, o, m, a, s, d, a, s, t, a, r, l, a, t, i, n, a Alguns dos sintomas principais da escarlatina incluem dois pontos do reinfecção na garganta, ponto e vírgula, f, e, b, r, e, a, l, t, a, a, c, i, m, a, d, e, trinta e nove Ordinal masculino C, ponto e vírgula, coceira na pele, ponto e vírgula, bolinhas vermelha, vivona, pele, vírgula, semelhantes à cabeça de alfinete, ponto e vírgula, rostor, boca, avermelhados, ponto e vírgula, l, e, acento agudo, n, g, u, a, v, a, r, m, a, l, h, a, e, n, f, l, a, m, a, d, a, c, o, m, c, o, r, de framboesa, ponto e vírgula, náuseas e vômitos, ponto e vírgula, dor de cabeça, ponto e vírgula, malestagera, l, ponto e vírgula, falta de apetite, ponto Na maioria dos casos vírgula, depois de iniciar o tratamento vírgula, o, s, s, n, t, o, m, a, s, c, o, m, s, c, c, d, l, a, m, a, d, i, m, i, n, u, i, r, p, a, s, s, a, d, a, s, vinte e quatro horas vírgula, n, o, f, i, n, a, l, d, e seis dias de tratamento As manchas vermelhas na pele desaparecem e a pele da escama D, a, g, n, o, acento agudo, c, t, i, c, o, d, a, e, s, c, a, r, l, a, t, i, n, a, o diagnóstico da escarlatina Poder ser feito pelo médico através do mexano e físico onde é feita a observação dos sintomas Existem suspeitas de escarlatinas e o bebê ou criança apresenta febre, dor de garganta, manchas e bolhas vermelhas vivas na pele ou língua inflamada e vermelha Para confirmar as suspeitas de escarlatina, o médico usar um que trapido de laboratório para fazer um teste que detetar infecções por streptococcus na garganta ou poder recolher uma amostra desalivar para ser analisada em laboratório Além disso, vírgula, outra forma para diagnosticar esta doença consiste em impedir o mexame de zangue para avaliar os níveis de glóbulos brancos no zangue, vírgula que zeforem elevados indica a má presença de uma infecção no organismo C-O-M-O-T-R-A-T-A-R-E-A-L-I-V-I-A-R-O-S-S-I-N-T-O-M-A-S O tratamento da escarlatina é feito com antibióticos como azitromicina, vírgula, eritromicina, vírgula, penicilina ou amosticilina, por exemplo, vírgula que eliminam a bactéria streptococcus beta-hemolítico do grupo A responsável por causar esta doença, vírgula, ST-E-D-U-R-A-G-E-R-A-L-M-E-N-T-E-N-T-R-E-7 a 10 dias Além do uso de antibióticos para curar a doença, vírgula, são também recomendados outros cuidados que ajudam a mal aliviar os sintomas sentidos, vírgula, como dois pontos Comer alimentos pastosos, vírgula, moles ou líquidos como frutas cozidas, vírgula, sopas, vírgula, purês, vírgula, mingaus, vírgula, ovos mexidos, vírgula, iogurtes, vírgula, gelatinas ou purê de batata Por exemplo, vírgula, que são fáceis de engolir e não piorar a dor de garganta, ponto e vírgula, adicionar-lhe às refeições sempre que possível, vírgula, pois é um alimento com propriedades anti-inflamatórias, ponto e vírgula Passa regularmente chá de milenrama, vírgula, de camomila ou de eucalipto na pele para refrescar e aliviar a coceira e o desconforto, ponto e vírgula, passar óleos ou cremes hidratantes para hidratar, vírgula, reduzir a vermelhidão e evitar a descamação de a pele, ponto e vírgula, tomar chá de aromão e de cravo da índia que ajuda a matratar a dor de garganta, pois tem propriedades antibióticas e anti-inflamatórias, ponto e vírgula, tomar chá de gengibre para aliviar a náusea e o avômito, ponto e vírgula adicionar extrato de própolis, água ou ao chá, apoio, se ajudar a tratar a dor de garganta, ponto e vírgula, colocar compressas frias ou uma toalha molhada com água fria na testa e nas achilas para ajudar a baixar a febre, ponto e vírgula, tomar chá de camomila ou de folha, as picadas de bobo para aliviar a dor de cabeça A escarlatina é uma doença altamente infecciosa e por isso é muito importante que o bebê ou criança não vá à escola, quer descanse bastante e que evite o contato com outras crianças ou adultos Veja como dever cuidar do bebê ou da criança com uma escarlatina E a China